Defendo como algo certo o quê? O que eu defendo como algo certo? Isso que eu acabei de falar. Poligamia. Eu defendo a poligamia como algo certo porque eu disse que a pessoa pode escolher fazer o que ela quiser. Gente, eu acho que a gente pode fazer tudo, menos tirar as coisas de contexto, tá? Porque quando eu falo, quando eu falei nos meus stories sobre isso, eu falei que existe um sistema que produz homens e mulheres. Existe um sistema que produz homens e mulheres e nem homens nem mulheres devem estar presos dentro de uma caixinha. Porque está imposto que a pessoa tem que ser aquilo. Eu tenho que ser um homem com energia masculina. Nem existe esse negócio de energia masculina e feminina. Isso é sexismo místico. A gente estuda isso na faculdade, gente. E a gente usar negócio de energia não existe isso. Isso é socialização. As pessoas produzem sua personalidade através da socialização. A gente estuda isso. Não existe esse negócio. Então, você dizer que o homem tem que ser de um jeito e que a mulher tem que ser de outro porque está imposto, porque está de cima para baixo, está errado. Entendeu? Se você quer ser cristão, o que eu disse foi isso, tá? Se você quer ser cristão, seja. Se você quer ser submissa ao seu marido, seja. É porque está dentro de você. Você quer fazer isso. E não porque está sendo imposto pela sociedade porque está ali dizendo na Bíblia. Por acaso, você não mata alguém porque tem um versículo lá dizendo não matarás. Por favor, gente, não faz o menor sentido. A Bíblia não é uma tábua de regras que a gente vai seguir ali assim, ó. Bíblia, 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 Bíblia. Eu não penso. É só Bíblia, Bíblia, Bíblia. As coisas não são assim. Entendeu? A gente precisa criar, a gente que é cristão, a gente que é cristão, a gente precisa criar um relacionamento com Deus. E a gente não pode fazer para as pessoas o papel do Espírito Santo de dizer, ah, você tem que fazer isso porque se você não fizer está errado e não sei o quê. a gente não pode fazer isso, tá? Agora, voltando para o assunto feminismo, o William Godwin, ele não foi o primeiro feminista. Ele era marido de Maryville Stonecraft e Olympia de Gugges veio antes dele. Quem? Quem que você falou? Olympia de Gugges. Né? Você sabe disso. Sim. Tá, então ele não foi o líder do feminismo e quem falou sobre o feminismo... Foi um dos que deu início porque era proto-feminismo, na verdade. Ele dialogava, só tem proto-feminismo no livro de Ana Campanhol. Nenhuma feminista fala, não tem literatura aprovada pela academia nenhuma que fala isso. E o que é de proto-feminismo? Proto-feminismo. A gente fala sobre o início da fundação feminista. Proto-feminismo é o início, né? O começo, as sementes, é isso que quer dizer. Muitas coisas que estão aí nesse livro não estão aprovadas pela academia. Isso é o que eu queria dizer. Mas, assim, quando a gente fala sobre patriarcado, a origem da família dentro do patriarcado, a gente não está dizendo que é para a família ser destruída. Não é isso que Marx e Engels falam. E não é isso que Kolontai fala. Inclusive, tem um texto de Kolontai que se chama O Feminismo e a Família, e ela fala sobre os papéis da mulher, mãe e casada. Ela fala sobre divórcio, ela fala sobre várias coisas. E aí, ela fala sobre isso em 1917, quando foi conquistado o direito de divórcio lá na União Soviética, né? Que isso cumpriu também, não é sempre bom lembrar? Aqui, no Brasil, aconteceu em 1977, ou seja, ao tempo que isso demorou para acontecer, muitas mulheres eram desgraçadas em seu matrimônio. Isso foi uma coisa que Kolontai falou. Mulheres que eram desgraçadas em seu matrimônio, que não podiam se divorciar, porque isso não existia. Também fala sobre as mulheres que começaram a trabalhar, porque era uma sociedade socialista, estava começando ali uma transição para o comunismo. Então, dentro de uma sociedade socialista, todo mundo trabalhava. Então, a mulher, quando ela começou a trabalhar, ela não foi inimida do trabalho doméstico. Então, ela trabalhava fora, ela não conseguia fazer uma alimentação minimamente digna para os seus maridos, entendeu? E ela não conseguia educar os seus filhos da menor maneira. Então, qual era o papel daquela sociedade naquela época? O que é que precisava acontecer naquela época? Que a mulher mandasse seus maridos embora para viver para o Estado, trocar de submissão. Era isso que ela falou. Eu acho que você está pensando em algum outro texto. Não, não. Foi o que a Alexandra Kolontai falou isso, que destruir a família não foi incidental e sim fundamental para essa ideologia. Foi isso que ela falou. Posso falar? Posso terminar? Posso. Obrigada. Então, é o seguinte, quando Kolontai fala isso, ela fala sobre formas de pegar certos trabalhos que eram feitos pelas mulheres dentro de casa e serem socializados. Por exemplo, creches públicas enquanto pais e mães estavam trabalhando, entendeu? Restaurantes públicos, alimentação popular, entendeu? Porque esse tipo de coisa ia fazer com que as mulheres se emancipassem de certos trabalhos domésticos enquanto elas e seus parceiros estavam trabalhando. E o que Mary falava, o que Mary não, o que Kolontai falava sobre isso era justamente quando as mulheres, elas eram desgraçadas em seus matrimônios e mesmo assim, muitas delas tinham medo do divórcio porque elas, elas viam o único sustento das suas vidas na pessoa do marido. Então, uma mulher que sofre violência doméstica que não tem renda financeira, ela está lascada, minha gente. Ela está lascada. Ela vai fazer o quê? Hoje, né, graças ao feminismo atual, existe um projeto, existe um projeto para que as mulheres que sofrem violência doméstica pela Caixa, né, tem o apoio da Caixa e tudo mais, elas estejam no topo da lista para conseguir emprego. Porque isso é um problema de hoje que Kolontai falou em 1917 e está eu e Ingrid aqui em 2024, de janeiro, discutindo sobre esses assuntos que a nossa sociedade precisa evoluir. Aí você vai dizer, ah, mas eles disseram que tinham que destruir a família e tal, não sei o quê. Vamos dizer assim, ah, eles disseram isso. Está errado. O casamento naquela época era um que hoje é outro. Quando o feminismo fala que o casamento ele era opressor para as mulheres é porque era. Se hoje a gente sabe que existem casamentos que são opressores para as mulheres, por que a gente vai ignorar naquela época que era mais ainda? Só para as mulheres. Mais para as mulheres do que para os homens, Ingrid. Da onde que você tirou essa informação que era mais para as mulheres que para os homens? Dados. Violência doméstica contra as mulheres, muito maior do que contra os homens, muito maior. Negativo. Sim. Negativo. Você sabe muito bem que por... Não, você não deve saber, né? Tem uma psicóloga aqui do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome dela, não está aqui. Deixa eu pegar o nome dela. Que ela disse que 80% dos casos... Ah, aqui, achei. A Glícia Barbosa de Más. Isso aqui é atual, tá? No jornal Extra. Ela disse que 80% das denúncias de abuso sexual nas várias da família contra homens são falsas. E ainda tem essa questão da violência doméstica das mulheres que denunciam seus maridos de forma falsa. Inclusive, diz que também tem esse dado que denuncia de forma falsa simplesmente para se vingar dos seus maridos. Quantos homens eu já vi morrendo aí de maneira injusta sem estar cometendo nenhuma violência. Ela só fez isso para poder se vingar. Isso tem vários vídeos aí também na internet da mulher que está discutindo. O cara, ela se joga na parede, ela se bate. E se o cara não tivesse filmado, ai dele, já estaria preso há muito tempo. Então, olha aqui, ó. Diminui isso aí. Tá? Menos. Ingrid, você vai se basear num vídeo... Não, num vídeo...